Uruga o resto Uruga o resto Uruga o resto Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. O campo é da rai. O boquinha do pessoal. E a camada é tudo. Nós somos um doggos Suezão. Música do Tuvam. Me decoração o Alba. Música do Suácio. Sempre, sempre, sempre. Tal, sempre, sempre. Sempre, sempre. Não é amor. Vamos conversar. Estamos conversando. Vamos conversar. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quebra! Viva mais um dia! Amém. 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 e liga o meu irmão! Qual o irmão? Essa vai vir! Ele é a minha irmã! A minha irmã! A minha irmã! Ele está com a grandeza! Ele está com a grandeza! A minha irmã! Essa é a minha irmã! Vamos lá. 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 Vamos lá.